E quem chora não sou eu Quem sofre não sou eu Quem liga de madrugada E diz que se arrependeu Sucesso entre amigos Quem chora não sou eu Eu vou sacudir minhas palmas Eu vou sacudir minhas palmas Isso é estar entre amigos Isso é que é estar entre amigos Fazendo cantigas brasileiras Que não tem negócio de sertaneja de serra Antigas brasileiras Estou recebendo aqui este grupo Sucesso em Fortaleza Sucesso no resto do país E veio bater aqui perto da gente O grupo existe há quanto tempo? Mais pessoas, né? Mais pessoas São mais pessoas Somos seis integrantes Trabalha com baixo Violão Uma banda completa Com mais teclado Aí a gente está trabalhando Já há cinco anos no mercado A gente conseguiu Abrir um mercado lá em Fortaleza E graças a Deus Alguns contratantes Conseguiram ver o nosso trabalho lá E acabaram trazendo a gente pra cá Dando a oportunidade De a gente trabalhar aqui no Piauí E a gente conseguiu aí A galera gostou do nosso trabalho Quantos discos, Micael? Quantos CDs? A gente já tem uns 12 promocionais E um DVD Algumas músicas autorais Ou mais o que está na boda? Algumas músicas autorais Sempre pro CD a gente trabalha uma música autoral O que estourou foi a autoral Ou foi a sucesso? O que estourou a banda Eu acho que foi o nosso carisma O repertório A gente sempre faz um repertório bem diversificado Misturando todos os estilos Mas trazendo pra nossa vibe Tá certo O que a gente gosta E qual a que puxou o disco? Que disse assim Entre Nós chegou Qual foi a cantiga? Na época foi Eu Tô Pagando Eu Tô Pagando do Entre Amigos Eu Tô Pagando pra vocês virem aqui Rapaz O caba pagando pra beber Até de graça eu tô pagando Tô bebendo Bora fazer Tô pagando Vamos embora A festa tá lotada O sertanejo é do bom Mulherada animada Balançando com esse som Equipe tá formada Pros trabalhos começarem E eu cheio da nota Com a grana pra gastar Dinheiro aqui não é problema Pra mim é solução Carso enche essa mesa Que hoje é sem moderação Eu Tô Pagando Pode beber Pode beber Pode beber Tô Pagando Chega pra cá A festa começou E não tem hora pra parar Beleza meninos Que tipo mais de vocês cantam Esse tipo aí É o sertanejo universitário Isso A gente leva esse sertanejo universitário O pessoal lá em Fortaleza Chama de forronejo Que nome Já foi mais O sertanejo universitário É um forronejo É a mistura do sertanejo Com o batidão do forró O lance percussivo Tá certo E a mãe ofrazina E a Assunção O que você achou assim A tela dos meninos agrada A tela dos meninos agrada Olha só Olha só A avó dos meninos também Também Muito bom É um espetáculo Um espetáculo O show deles Mas espetáculo meninos O espetáculo vai ser no dia 15 No dia 15 O que vai acontecer no dia 15 A cultura negra Estalhada na ponte Na ponte o que é isso Isso é um movimento muito bonito Que vem acontecendo Já fazendo a sua terceira edição Os dois primeiros anos Foi só capital E agora a gente está Com o desafio De fazer Com caráter estadual Então é a cultura Onde traz Os grupos culturais Sim Mas também A beleza Da tradição africana Com a Umbanda Do candomblé A que banda Ele desfile belíssimo Na avenida Desfile belíssimo Com essas roupas maravilhosas Que a Mãe Ofrazina está aqui Artistas que cantam esse canto Dimas Dimas Assis Assis Os grupos culturais Como Coisa de Negro Ijexá Condaste Temos Capoeira Oxá Guiã Que é um grupo da Casa da Mãe Ofrazina Casa da Mãe Ofrazina Então é um momento Onde o Piauí se rende A cultura negra Mostrando toda a sua diversidade Bom dia Mutubá para todos Aos meus mais velhos Aos meus mais novos A bênção E é um momento assim Maravilhoso Para todos nós Que somos de Axé E agora nesse momento Eu gostaria também de agradecer A sua colaboração Que é muito maravilhosa Todo ano estar com a gente Ao Olavo Braz Sim, não pode esquecer dele não Se não ele está na gente De forma alguma Ele está na gente Ele é maravilhoso Ele é meu amigo Competentista Um dos maiores secretários Que a Prefeitura tem Que a gestão do Prefeito Vintenho Chama-se Olavo Braz Exatamente Muito sensível Quando tudo iniciou Foi uma visita Que foi feita Na Casa da Mãe Ofrazina E a gente começou a conversar E começamos a colocar Que a gente queria Uma caminhada do Axé E que essa caminhada Fosse exatamente Para a gente estar Revidicando os nossos direitos Enquanto religiosos Pedindo que as pessoas Possam entender E compreender Que nós somos também Pessoas do bem Que nós estamos aí Para somar Que nós fazemos Trabalho social Muito bacana Em nossas tendas Nossos terreiros De Umbanda Candomblé Então um trabalho Muito bonito Que acontece E aqui aproveitar Nesse momento Para convidar A todos os pais E mães de santo A partir de que horas Aos grupos afro A partir das 16 horas Do dia Do dia 15 de agosto É verdade Estaremos lá E suma No frigir dos ovos É acabar com esse preconceito De que Exatamente A intolerância religiosa Intolerância religiosa Racial É um negócio tão ruim Que eu não sei Como é que a pessoa Guarda dentro de si Um sentimento desse A gente andou fazendo Aí uns momentos ecumênicos Com o pastor Com o padre E a mãe Eufrazina E outros pais também Que participaram Então foi assim Muito bacana E é por aí O caminho é por aí A união fazer A força A cheia para nós A cheia para todos nós A cheia para os meninos Que vão cantar mais Agradecer também Eu paguei um cachê Para você 10 mil Aquela pasta 10 mil De passar no braço Para você vir aqui Exatamente E vai sair agora não Vamos escutar o menino Vamos escutar Depois a gente dá fala Mas um tiquinho Fala Fala sim Com certeza Entre nós Entre amigos Eu acho que o mano Entre nós O cara já está tão íntimo Que eu estou dizendo Que está entre nós Entre amigos Cantem mais uma Para nós Aqui na nossa terra Vamos lá TV do jeito que você gosta Segura aí E vai ver Que o frio é maior Quando não for mais seu cobertor Nem ouviu minha voz dizendo Já é hora Acorda amor Ainda há tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou Nem vai passar Quando a gente ama É assim Briga, separa E quebra a cara E volta a ver Que sem uma outra vida É tão sem graça Me liga agora Eu tô te esperando Vou te contar O que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua pro testemunha Janta luz de velas Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor De sobremesa E se entre a minha voz E vai ver Que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouviu minha voz dizendo Já é hora Acorda amor Ainda há tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou Nem passou Nem vai passar Quando a gente ama É assim Briga, separa E quebra a cara E volta a ver Que sem uma outra vida É tão sem graça Me liga agora Eu tô te esperando Vou te contar O que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua pro testemunha Janta luz de velas Champanhe com cereja E a vida inteira Nosso amor de sobremesa Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua pro testemunha Janta luz de velas Champanhe com cereja E a vida inteira Nosso amor de sobremesa E a vida inteira Nosso amor de sobremesa Mas não é um negócio ruim Amor de sobremesa não Tu acha? Muito bom Já tem lá o negócio da comida Depois é a sobremesa Os meninos estão de parabéns Os meninos são bons São cearense também É o defeito É o defeito Mas cearense é povo maravilhoso Amo aquela terra Todos os três são cearense? Tem cearense em todo canto Todos os três tem cearense? Só ele aqui que é de Belo Horizonte É de Belo Horizonte Só nasceu lá Como é que esse bichinho Tá se atendo lá com o calor? Ele aqui já foi Belo Horizonte Já foi pro tempo do 15, 14, 15 Já foi pra Bahia Já rodou o Brasil todinho Axé pra nós Vamos lascar mais Lasca mais uma na cara do freguês aí Canta mais uma pra nós Entre amigos Nós e o povo do Piauí O povo de Teresina E sempre amigos E no primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Eu já te amo tanto Sem te conhecer É que nos sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas Que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de costinho Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam E sempre amigo E no primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Eu já te amo um tanto sem te conhecer É que nos sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama, dormir de coxinha E Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor 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 Oh amor E os anjos cantam E os anjos cantam Que os anjos cantem sempre entre os amigos Obrigado gente, obrigado Foi uma honra, foi um prazer aqui estar com vocês Deixa o nosso contato DDD859918163497494366 Fala direto com o meu amigo Marcilei Ele é o desenrolado O cabo aqui nunca ia aparecer porque está sujo E nas redes sociais tem o nosso site também www.bandaentreamigos.com.br E a galera que segue Instagram Facebook Banda Entre Amigos Sejam sempre bem vindos ao nosso estado Obrigado, a gente ficou muito feliz com o convite E chegamos no final Com o coração lavado Enxaguado de tristeza Porque está acabando o programa Mas feliz porque estamos aqui Entre Amigos e vamos deixar A nossa homenagem Cantando com nossa terra Hoje é um programa especial Para os pais Para os pães Que são pais e são mães Obrigado a vocês que são mães E a todos vocês Obrigado a minha equipe Agora obrigado de coração mesmo Para vocês que estão Aí do outro lado Nos aturando Vendo essa conversa Que a gente traz para você Toda semana Agora saiba Que esta nossa conversa É de coração Porque eu tenho Tanto amor Para dar para vocês Que vocês nem imaginam Simbora meu querido Nossa homenagem Todos nós Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Vai lá E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem mesmo o mar Do infinito Nada é maior E o meu amor Nem mais momento Entre amigos Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo E eu tenho O amor Maior Do mundo Como é grande O meu amor Por você Eu tenho tanto Pra lhe falar Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Pra comparar Pra comparar Para poder Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Vai Como é grande O meu amor Por você Como é grande O nosso amor Por vocês Estão aí do outro lado Obrigado Até domingo que vem O meu amor Tchau.